Megasom Morena Sacana. Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí galera, tudo bem? Este é o quadro Tá de Sacanagem, né? É o quadro onde são abordados assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana e Morena Sacana no YouTube. A atração do Salvador Fest Marília Mendonça confessa que é fã do pagodão. E isso é o que vamos ver no programa de hoje. Solta a vinheta aí produção. A atração do Salvador Fest Marília Mendonça confessa que é fã do pagodão. Em entrevista, a cantora sertaneja fala sobre o sucesso de suas composições. Dinheiro, feminismo, traição e muito mais. Confira. Iê, 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 infiel. Eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Você com certeza já ouviu este refrão delicioso, tocando nas emissoras de rádios e cantarolado por homens e mulheres nos lugares mais inusitados. A autora do hit é a cantora e compositora de sertanejo pop Marília Mendonça, de 21 anos. E a música está no DVD lançado em março pela Som Livre. Ela é uma das atrações mais aguardadas do Salvador Fest. Amanhã, a partir das 12 horas, no parque de exposições. Com atrações fortes como Ivete Sangalo, Anitta, Aviões do Forró, Harmonia do Samba e Tiaguinho. E pra vocês aí que não sabem aí, essa música aí que eu falei aí na notícia aí, ela foi baseada em fatos reais. Aconteceu com ela mesmo. Ela foi traída. Ela pegou o marido dela, ou namorado, não sei, tenho certeza. Pegou ele no motel com a amante. Ela pegou e gravou, compôs a música, contando essa experiência desagradável que aconteceu com ela. Então, pra você que não sabia, essa música foi baseada em fatos reais. Aconteceu realmente com ela essa traição. Então, por hoje, essa é a notícia. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Para você não perder nenhum vídeo como esse, que fica sempre por dentro do que está rolando por aí. É só se inscrever no canal ou seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Valeu aí. Fui! Megasom Morena Sacana Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau.